Como fazer para sobrar dinheiro no final do mês? Meu nome é Ramiro Gomes Ferreira, eu sou um dos fundadores do canal do Clube do Valor e planejador financeiro CFP. E nesse 27º vídeo da série Ramiro Responde, eu vou responder uma dúvida da Karina, que disse mais ou menos assim. Eu recebo um salário de R$ 1.300 por mês, mas mal pago as minhas contas. Não sobra nada para eu guardar, não sobra nada para eu juntar dinheiro. Quais dicas ou qual dica você me daria? Então, como eu sei que esse assunto é bastante pertinente quando a gente fala de planejamento financeiro, quando a gente fala de conquista da independência financeira, eu não separei só uma dica, como a Karina pediu, mas sim 10 diferentes dicas para você poupar dinheiro, para você juntar dinheiro, para você fazer sobrar dinheiro no final do mês. Se isso parece interessante para você, então peço para que você deixe seu like, seu joinha aqui nesse vídeo, se inscreva no canal do Clube do Valor para ver mais conteúdos sobre planejamento financeiro e sobre investimentos e também compartilhe esse conteúdo aqui em tudo que é rede social, em grupo de Whats, em grupo do Facebook, enfim, em tudo que é lugar para nos ajudar a crescer ainda mais essa rica comunidade de brasileiros que estão realmente interessados em ter uma vida com mais tranquilidade financeira. Então, roda a vinheta que eu já volto aqui com o conteúdo. Bom, vamos lá. Todo Ramiro Responde sempre fala sobre alguns pontos básicos para contextualizar o assunto antes de entrar na resposta e quais pontos básicos temos bem claro aqui. Primeiro, eu sei muito bem o que a Karina está passando e a gente atende muitos clientes que chegam na gente buscando mais tranquilidade financeira e tranquilidade financeira, nosso grande propósito é proporcionar tranquilidade financeira às pessoas. É um termo muito utilizado para as pessoas que nos seguem, afinal, todo mundo sabe que uma vida tranquila financeiramente traz uma paz de espírito muito grande, nos tira um pouco de fardo no nosso dia a dia e deixa tudo mais fácil. Então, nesse cenário não existe nada mais estressante do que problemas financeiros, porque é aquela sensação de que todo o dinheiro que entra sai e não sobra nada em nenhum mês. Com o tempo da minha atuação aqui como planejador financeiro, como educador financeiro, eu comecei a perceber que é muito mais forte o ponto hábito do que o ponto salário quando a gente fala sobre poupar dinheiro, sobre esplanejar financeiramente. A gente tem clientes aqui que ganham muito dinheiro e gastam tudo e tem clientes que têm um salário bem mais baixo e conseguem poupar todos os meses. Evidentemente, quanto mais você ganha, mais fácil fica, ainda mais se você seguir os hábitos certos. Então, o que eu quero dizer sobre isso? Ter hábitos certos vai fazer com que você consiga ter dinheiro sobrando no final do mês com o tempo. E aqui eu separei 10 hábitos, 10 dicas para que você possa seguir para sobrar mais dinheiro no final de todos os meses. Primeiro hábito, anote todos os seus gastos. O que significa isso? Significa registrar toda entrada, todo dinheiro que entra, toda saída de dinheiro que tem na sua vida. Não precisa ser pela vida inteira, mas pelo menos por alguns meses para você ter uma boa ideia para onde está indo o seu dinheiro e de onde ele está vindo. E aqui nessa época, nessa época de anotar os gastos, dane-se qual é o gasto, anota todos eles e você conseguir entender muito mais, muito melhor, tem uma padrão muito melhor de como estão compostas as suas despesas e certamente vai encontrar alguns pontos para cortar ali. E esse ponto para cortar está muito ligado ao hábito número 2, que é criar um orçamento. Tem um orçamento, ele é um plano sobre onde eu vou gastar meu dinheiro. Ele é uma previsão, olha, eu vou gastar meu dinheiro no próximo mês, aqui, aqui e aqui. Então, é você dizendo para onde vai o seu dinheiro. E se você anota todos os seus gastos, facilita muito a criação de um orçamento, que pode ser feito à mão, num caderno, numa planilha de Excel, num aplicativo gratuito de controle financeiro, enfim. O interessante, o importante é você fazer. Isso vale tanto para esse hábito número 2, quanto para o hábito número 1. Dito isso, próximos 3 pontos é sobre a questão de endividamento. Então, ponto número 3, não assuma, não adquira, não crie dívidas caras. E por que dívidas caras? Porque, eventualmente, se você quer comprar um imóvel próprio, se você... Acho que principalmente a questão de imóvel próprio, a gente precisa, às vezes, recorrer a um financiamento com uma taxa de juros ok, uma taxa de juros de 7%, 9%, 10% ao ano. Fora isso, o restante das dívidas são muito caras, especialmente no Brasil. Então, o que eu digo, né, quanto dívidas caras? Aquelas dívidas que são formadas por conta de financiamentos para manter o padrão de vida, para ter um padrão de vida mais alto, juros do cartão de crédito, compras feitas por impulso, viagens que você não se programou e assumiu várias parcelas com uma taxa de juros embutida e aí por diante. Então, pelo amor de Deus, fuja desse tipo de dívidas. E se você já as criou, quando chegou nesse vídeo, busque eliminá-las, crie uma guerra contra essas dívidas. Venda bens que você não usa tanto, dê uma forma, assim, de juntar dinheiro rápido para cortar essas dívidas e estancar a sangria. Dívidas caras com altas taxas de juros vão criando uma verdadeira bola de neve perversa. Uma bola de neve no mau sentido, no setor, na ideia negativa. Uma bola de neve vai aumentando e você vai cada vez sendo mais afogado, mais sufocado por conta do endividamento. Então, se você já tem dívidas caras, dê um jeito de eliminá-las. É muito fácil falar. Assim, a ideia é realmente buscar formas de juntar dinheiro rápido, buscar formas de vender alguns bens, enfim, realmente quebrar, cortar esse mal pela raiz. Próxima dica, dica número 5. O hábito muito bom é de limitar, de novo falando sobre dívidas, as prestações mensais das suas dívidas, buscando não permitir que os gastos com elas sejam superiores a 30% da sua receita líquida mensal, que você já sabe com o hábito número 1. Então, isso aqui é parte sobre endividamento. Agora, vamos falar um pouco mais sobre consumo, sobre compras feitas no dia a dia. Primeira coisa, consuma, busque fazer um consumo de forma consciente. Não adianta ter um padrão de vida superior ao que o seu salário te permite ter. Não adianta querer viver uma vida que você não pode viver hoje por conta da sua situação atual. Então, muitas vezes é necessário fazer algumas concessões, algumas restrições de consumo para fazer o dinheiro sobrar no final do mês e também evitar desperdícios de dinheiro, gastos que são desnecessários. E tendo um orçamento vai ser muito fácil de fazer esse ajuste na forma do seu consumo. E um exemplo muito bom, quando eu comecei a trabalhar num local longe da minha casa, eu gastava mais de R$20 por dia almoçando fora do trabalho. E a partir do momento que eu comecei ou a levar uma comida de casa ou indo para casa, claro, com custo de locomoção para ir para casa, mas custo bem menor do que aquele custo que eu gastava no almoço, eu comecei a poupar bastante dinheiro. Isso é uma simples forma de consumir de forma mais consciente. Existem vários outros exemplos que eu poderia citar aqui. Dica número 7, e está muito ligado ao consumo consciente, é compare preço. Tenha mais interesse em buscar pagar menos por coisas e pela mesma coisa, pelos mesmos tipos de bens. Então, por exemplo, você vai viajar, entra lá na decolar e compara o preço de diferentes passagens aéreas para comprar aí na sua viagem a mais barata, que vale mais a pena. Vamos dar outro exemplo. Vai se hospedar em algum hotel ou passar algum tempo nessa viagem? Entra lá no Airbnb, é um local em que você consegue alugar quartos ou alugar apartamentos em diversos lugares do mundo e busque uma boa opção que condiza com o que você quer ir para a sua viagem. Ou vai no Book, que é o site de hotéis, e vê aí um hotel que faça sentido, que seja mais barato. Vai comprar algum produto? Busca pé. Busca pé é maravilhoso. Põe o produto que vai mostrar um monte de lojas que vendem o mesmo produto e vai te mostrar qual é o mais barato. Então, é uma excelente ferramenta de comparação de preços. O importante aqui, é claro que são algumas ferramentas para a gente fazer isso, mas o mais importante é o hábito. É o hábito de começar a comparar as coisas, planejar um pouquinho melhor os seus gastos e você vai ver que você vai conseguir reduzir em muito com o auxílio dessas ferramentas. Oitava dica, muito cuidado com o cartão de crédito. Muito cuidado mesmo, por dois motivos. Primeiro, que as pessoas gastam mais quando estão com o cartão de crédito. Tem estudo que mostra lá nos McDonald's dos Estados Unidos, quando a conta é paga com o cartão de crédito, ela é 57% maior do que quando a conta é paga com dinheiro. Então, a pessoa vai botar no cartão, põe umas fritas a mais, um milkshake, enfim. Estava gastando um pouquinho mais. E segundo, que a nossa dívida do cartão de crédito, os juros do cartão de crédito é um absurdo aqui no Brasil, podendo passar de 350% ao ano. Só para dar um contexto, você nunca vai conseguir esse tipo de retorno investindo. Nunca, nem perto. Então, evite, pelo amor de Deus, esse tipo de dívida, esse tipo de hábito. E jamais compre no cartão de crédito alguma coisa que você não compraria à vista. Ainda falando sobre cartão de crédito, se é para ter um, tenha um sem anualidade. Existem várias opções, cada vez vão surgir mais, certamente. E aqui eu cito o Nubank, o Neon e o cartão de crédito Banco Inter, de cartões de crédito sem anualidade. E se você for pagar anualidade, anuidade, perdão. E se você for ter um cartão de crédito, tenha um sem anuidade. Ter um cartão hoje com anuidade não faz nenhum sentido, ainda mais para quem quer poupar dinheiro, para quem quer fazer sobrar dinheiro. Por fim, última dica aqui desse vídeo, dica número 10. Ao fazer alguma compra, sempre peça por descontos. Crie esse hábito na sua vida. Sempre pede. Na pior das hipóteses, vai ouvir um não. E pode ter certeza que, se você for pagar à vista, se você for pagar em dinheiro, quase sempre você vai conseguir desconto. Por quê? Porque as empresas, elas têm uma taxa que elas perdem, um percentual que elas perdem ao vender no cartão. Elas poderiam simplesmente repassar esse percentual como desconto. E também, à vista, dinheiro na mão, na hora, que o comerciante faz mais sentido para ele. E ele vai poder abrir mão um pouco do preço para que a venda seja feita à vista. Então, não tenha vergonha de pedir desconto, não é nada humilhante. Pelo contrário, é um ato de inteligência financeira. Você vai conseguir, em média, algo entre 5% e até mesmo 10% de desconto em tudo. Ah, mas 10% de desconto em uma compra de R$20, só R$2. Bom, beleza. Mas 10% de desconto daqui para frente na sua vida é uma diferença enorme no final das contas. Então, pode parecer pouco, mas ao longo do prazo, ao longo de muitas compras, é uma diferença muito, muito, muito grande. É nos pequenos furinhos, pequenos vazamentos que acabam derrubando, acabam fazendo afundar um navio. Então, essas aqui são 10 dicas de como sobrar dinheiro. Se não precisa seguir as 10, pode seguir uma e juntar mais dinheiro. Pode seguir duas, pode seguir as 10. Quanto mais, evidentemente, melhor. Mas são 10 diferentes opções aí para você agir e fazer e criar novos hábitos para fazer com que sobre dinheiro todos os meses. De onde que eu tirei essas 10 dicas aqui? Escrevi um artigo ano passado com 52 dicas de planejamento financeiro pessoal, em que a gente começa por essa parte de poupar dinheiro, que é o ponto básico de um planejamento financeiro pessoal. E depois eu falo sobre dicas de como investir, sobre como fazer gestão de seus ativos, dicas de como ganhar mais dinheiro. Enfim, é um artigo muito, muito, muito completo, de tamanho quase de um livro. E eu vou botar esse link aqui nesse vídeo, na descrição desse vídeo, aqui em cima do card. Mas recomendo fortemente a leitura desse artigo aqui. Então, por hoje é isso. Agradeço aí a tua presença aqui nesse vídeo. Espero que você tenha gostado. E se você chegou até aqui, compartilha comigo nos comentários qual ou quais dos 10 hábitos que eu falei aqui fazem mais sentido para você. Também não deixa de deixar seu like, se inscrever no canal e compartilhar aí nas redes sociais para nos ajudar a crescer cada vez mais essa rica comunidade. Valeu, um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.